As Nações Unidas alertam que o Brasil se tornou rota de refugiados que tentam entrar na Europa. Um drama sem fim. Segundo a ONU, cerca de 300 imigrantes ilegais foram declarados mortos hoje em um naufrágio no mar Mediterrâneo. Eles seguiam em três botes do norte da África para a Europa. O padre Paolo, que hoje vive no Brasil, já acolheu imigrantes na Itália. Eles tentam alcançar um lugar onde haja paz, tentam fugir de perseguições, de conflitos étnicos. Então, realmente são, eu diria, uma questão de sobrevivência. Então, são viagens de desespero. No ano passado, o Brasil acolheu mais de 2.300 refugiados, a maioria sírios. Mas muitos imigrantes que chegam aqui não têm o Brasil como destino final. Recentemente, observadores das Nações Unidas concluíram que o país vem sendo usado como rota de fuga para chegar à Europa. No final do ano passado, a Polícia Federal prendeu cinco sírios no aeroporto de Natal, com passaportes falsos de Israel tentando embarcar para a Holanda. Eles fogem de áreas dominadas pelo grupo radical Estado Islâmico. Em uma das rotas, os refugiados atravessam a pé à fronteira com a Turquia, de onde embarcam para o Brasil e depois para a Europa. O caminho é mais longo e caro, mas assim os refugiados escapam da fiscalização europeia, mais rigorosa com pessoas vindas de países com histórico de conflitos e terrorismo. Exemplos da Síria, Líbia, Iraque e países do norte da África. O Brasil é considerado menos suspeito pelas autoridades europeias. Os observadores das Nações Unidas identificaram ainda uma rede internacional de tráfico de pessoas atuando no país. Para esse professor de relações internacionais, o Brasil precisa controlar melhor a imigração. O interesse da sociedade em manter o país protegido de todos os tráficos que acontecem, drogas de armas de pessoas e de todo tipo. E a segunda, talvez mais importante do ponto de vista humano, que é como receber e quem receber, quanto receber e de que maneira transformar essas pessoas em brasileiros dentro de condições de dignidade. É isso, Pondé. Como tratar essa questão aí dos refugiados? Aumentar o vigor na entrada dos refugiados ou, em primeiro lugar, pensar na questão humanitária? Olha, eu acho que não dá para tratar desse tema no atacado, né? Ou seja, você tem que tratar ele no varejo, quer dizer, você tem que tratar ele não caso a caso, mas existem casos e casos diferentes. Agora, eu acho importante pontuar, hoje a gente tem uma série de instituições, graças a um certo avanço de alguns países no mundo, que se preocupam com questões humanas. Mas os imigrantes sempre comeram o pão que de alma amassou. Eu não estou dizendo isso no sentido que justifica comerem o pão que de alma amassou, mas sempre foi assim. Os países nunca quiseram receber imigrantes. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitos europeus que tentavam escapar do nazismo, os países também mandavam embora, certo? Inclusive o Brasil, a Argentina, para falar de nós aqui, de nossos vizinhos. Então, me parece que, como fala o Christian Lowbauer, você não pode simplesmente abrir as portas para todo mundo. Não pode. Você tem que, como país, você tem que ser um pouco mais criterioso em quem você recebe, quantos você recebe, para onde você leva. Isso falando no caso do Brasil, né? E agora, no caso da Europa, isso já saiu de controle há muito tempo. A Polícia Federal informou que tem atuado, aliás, no combate ao tráfico de pessoas e à imigração ilegal, mas disse que não ter dados fechados sobre a quantidade de casos investigados. Moisés, como é que você olha essa questão aqui? O Enio Torres Granel está dizendo aqui, infelizmente o mundo deixa que os ditadores tomem os países para si, absorve os seus refugiados. Está tudo errado. É, não, a questão é que, com a globalização, com a mudança dos fluxos e mesmo de possibilidade das pessoas circularem, transitarem, sempre vai ocorrer isso, né? Agora, acho que sim, tem, estou de acordo com a observação inicial que você fez, tem aí uma questão que está no fio da navalha. É muito difícil separar inteiramente um tratamento humanitário de um controle que o país tem que ter. Nós não podemos nos transformar num porto em que, simplesmente, as pessoas vêm para poder ir para outro lugar. O país não pode se transformar nisso. Agora, como fazer esse controle, não é? Na hora que o sujeito chega, evidentemente, com uma série de questões humanas e tendo deixado para trás experiências das quais ele quer se separar completamente, não é simples. Eu não teria uma palavra, digamos assim, definitiva sobre isso, William. Não sei dizer, em definitivo, qual é o melhor caminho. Sou capaz de perceber que tem essas duas dimensões que têm que ser levadas em conta pelo governo brasileiro. Eu acho que ninguém tem, né, Moisés? De fato, não tem uma solução fácil.